O primeiro livro de Mercander Rochas em língua portuguesa foi publicado pelo Manoel Rocha em 1973, 1971, por aí. Aliás, o Manoel Rocha é o pai da Mercander Rochas. Aí, como eu comecei a dar aula de Mercander Rocha aqui, o Vargas foi meu professor de Mercander Rocha, aliás, eu comecei a mexer com o Manoel Rocha por influência do Vargas, na década de 90, a gente sentiu necessidade de atualizar o material que a gente usava nas nossas aulas, então de graduação para de pós-graduação. O livro se baseia na experiência do Vargas, na minha experiência, na experiência da Isabel e nesse contexto de falta de material bibliográfico na língua portuguesa. Sim, tem muita demanda e a demanda está voltada principalmente para os profissionais da área de Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Engenharia Geológica, que aqui no Brasil também tem curso de Engenharia Geológica, e também tem o pessoal de Engenharia Ambiental que está começando a migrar também para a Mercander Rocha e também tem interesse. Então, todos os cursos profissionais da área que lidam com rocha, com talude rochoso, seja Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Geóloga, Engenharia Ambiental, eles têm demanda deles para esse tipo de informação, até porque o mercado de trabalho, falando um pouco mais de Brasil aqui, hoje o mercado de trabalho para o pessoal de Engenharia Geotecnia, Engenharia Civil, Geologia, Engenharia de Minas, está muito voltado para a área de mineração ou petróleo. A rocha aplicada à mineração está em franca atividade, está muito aquecido o mercado, mercado. Então, hoje você tem muita demanda de profissional no mercado com conhecimento em geotecnia. E geotecnia envolve Geologia e Engenharia, Mecânico de Solos e Mecânico das Rochas. Tem pouca gente que tem o curso de Mecânico das Rochas na graduação. Então, esse interesse pela Mecânico das Rochas, ele está aumentando em função da necessidade dos profissionais conhecerem cada vez mais sobre o comportamento do Mecânico das Rochas. Nós estamos tendo muita obra de metrô, que envolve a análise, tensão e deformação. Estamos tendo muita coisa de poço em elevadíssima profundidade, que você tem uma série de problemas complexos de Mecânico das Rochas, envolvendo, inclusive, termodinâmica. Você tem as cavas de mina que estão aprofundando. Então, nesse contexto todo, é que a gente está notando essa necessidade de melhoria do conhecimento de Mecânico das Rochas. E também, uma das coisas que nos levou a escrever esse livro foi essa necessidade. Então, tem uma parte introdutória, um capítulo de introdução, que a gente fala dos conceitos, aplicação e etc. Depois, a gente tem um segundo capítulo que fala da parte de mineralogia, rochas, intemperismo, como é que o intemperismo influencia as propriedades das rochas e etc. Depois, nós temos um grande capítulo, que é o capítulo 3, que trata das propriedades mecânicas e geomecânicas e geológicas das rochas, das descontinuidades e dos maciços franchosos. Obviamente, apesar de ter um enfoque de propriedades baseadas em ensaios de laboratório ou ensaios de campo, sempre tem um enfoque prático, de alguma aplicação prática para mineração, para taludes, para escavação, para mineração subterrânea e etc. Depois vem um quarto capítulo, que é sobre permeabilidade. E depois vem um anexo, que é projeção historiográfica, que é uma ferramenta muito utilizada em análises cinemáticas envolvendo o maciço rocha. Esse limite, o que é solo, o que é rocha, é um limite que até hoje não existe uma definição clara para ele. Os critérios que a gente usa para separar o que é solo e o que é rocha, eles não se aplicam a todos os materiais que são solo e que são rocha. Então, assim, existe uma série de tentativas de separação, mas nenhuma delas é definitiva. Então, existe o critério, por exemplo, tudo aqui que tem menos de um megapascal de resistência à compressão inaxial é considerado solo. Tudo aquilo que você bota dentro de um copo com água e ele começa a desintegrar, os boruar, ele seria chamado de solo. Aquilo que tem baixa resistência mecânica também é. Então, assim, nesse capítulo, nesse item, nessa classificação de soft rocks, aqui no Brasil, estão sendo desenvolvidas técnicas para você diferenciar esse material. Assim como nossos solos residuais são muito mais espessos, tem muito mais ferro, tem característica completamente diferente dos solos de clima temperado, as rochas que existem não só no Brasil, mas em outros países, elas sofrem um processo de temperismo particular no Brasil, não só no Brasil, mas em regiões de clima tropical, né? O clima, o nosso clima, ele favorece demais o temperismo químico, que não ocorre com frequência no hemisfério norte ou em regiões de clima temperado. Lá, o temperismo é muito mais físico. Disso resulta que as nossas rochas sofrem um ataque químico muito grande. Então, os minerais se transformam muito, tem muita mudança mineralógica, tem muita mudança química resultante desse processo de temperismo causado pelo nosso clima. E a mecânica das rochas do Brasil está muito voltada para esses materiais enterberizados, a gente chama de weak rocks, né? Inclusive, a gente importou muito dos sistemas de classificação que a gente também trata no nosso livro, né? E a gente, inclusive, incluiu no livro lá o sistema de classificação desenvolvido aqui no Brasil, né? Ou aprimorado aqui no Brasil, que esse sistema de weak rocks, né? Rochas brandas, que são as rochas que são naturalmente brandas, que já são de baixa resistência mesmo, os felitos, xisto, etc., ou aquelas rochas que são de excelente comportamento mecânico, mas que, em função do ataque do enterperismo, passam a se comportar como rochas brandas, como as rochas enterperizadas de guinás e granitos e outras rochas comuns aí no Brasil, no território brasileiro e em outros locais do mundo. Então, assim, existe uma particularidade que está contemplada nesse livro, que é a variação do comportamento mecânico e em função do enterperismo. Então, por exemplo, naquele capítulo 3 que eu estava te comentando, que é o principal capítulo desse livro, em todas as propriedades que nós apresentamos, nós apresentamos dados desde rocha sã, né? Sem enterperismo nenhum, que a gente chama de W1 ou A1, né? Até rocha extremamente enterperizada, que é o W4 ou A4. Então, a gente, sempre que possível, a gente apresenta propriedade por diversos níveis de enterperismo, porque isso é uma característica fundamental do comportamento mecânico das rochas em qualquer obra de engenharia ou de mineração no Brasil e é fundamental também esse comportamento para outras regiões do mundo. Esse é um aspecto bastante importante e bastante interessante e que foi bastante considerado no nosso livro. Esse é um diferencial do livro. Legenda Adriana Zanotto